Quer trocar seu carro? Aqui na Metran Veículos tem procedência garantia Você consegue trocar o seu semi novo aqui, sensacional Vou falar pra você o primeiro carro Olha só, Cruze LT 2012 Completo mais couro Com 23 mil km rodado Gente, apenas 54 mil e 800 reais E é o único dono Vem buscar que é seu Sportage LX 2012 Couro, completaça E automática, vem conferir Porque eu não vou dar o preço, senão o telefone vai bombar Vou falar pra você do Space Fox 2014 Completo mais couro Apenas 8 mil km rodados e nem isso O pessoal arredondou, hein? Único dono, vem conferir o preço também, ela é flex Sensacional pra você Corolla 2009, completo Mais couro, automática também Gente, é novíssimo Automático, vem conferir o preço Que você não vai se arrepender Pra fechar, eu vou falar pra você desse Vectra Sedan Elite 2010, completo Teto, automático e couro É o carro Você quer trocar o seu carro Esperou essa oportunidade? Vem aqui que ele é o único dono Vem conferir que o preço é sensacional A Metra Veículos tem troca com troco Tem a melhor avaliação do mercado E de verdade Melhor avaliação do mercado você consegue É aqui na Avenida Suplicy Número 68, no Santa Mena E o telefone é 2453-2020 2453-2020 Vem buscar o seu carro Que é aqui Metra.com.br Vem pra cá